Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora de notícia relâmpago, fala de quem gente? Dona Lima, que causou lá no seu Instagram onde ela postou um videozinho de transformação, o antes dela toda bagunçada, descabelada e o depois e muita gente não achou diferença nenhuma, e rolou um bafafá lá nos seus comentários um deles foi, não vi mudança, risos, e a outra mulherzinha ridícula, nem se vestir sabe e outra colocou, que estragou foi o vestido, todo mundo sabe que a Dani, ela gosta de vestidos de senhora, né gente? não é porque ela ser evangélica, que tem que se vestir daquele modo, tem muitos vestidos longos, belíssimos inclusive na Shen, onde ela vive postando recebidos, que ela tem parceria poderia mudar um pouquinho o estilo, comprar uns vestidinhos mais bonitinhos pois os que ela usa, aparenta que ela é bem mais velha do que ela é se não me engano, a Dani tem menos de 30 anos, e nessa vibe, a Marcinha também, gente a Marcinha é uma mulher bonita, mas em compensação, suas roupas não colaboram com nada como eu tô dizendo, não é porque evangélica, que tem que se vestir daquele jeito, igual uma senhorinha, né gente? tem vários vestidos lindos, tem cada mulher que se veste tão bem pra ir no culto tem como conciliar cristã com bom gosto, né gente? então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus bye bye, e até a próxima!